A Educação da Vontade, de Jules Paiot, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Prefácio da primeira edição. O que é admirável é que eles reconhecem que têm necessidade de mestre e de instrução para todas as outras coisas. Estudam-nas com certo cuidado. Somente a ciência de viver é que não aprendem e nem desejam aprender. Nicolé, discurso sobre a necessidade de não se conduzir ao acaso. Em o século XVII e durante uma parte do século XVIII, a religião reinava sobre os espíritos sem qualquer contestação. O problema da Educação da Vontade não poderia ser colocado em toda a sua generalidade. As forças de que dispunha a Igreja Católica, essa incomparável educadora dos caracteres, bastavam para orientar, em suas grandes linhas. A vida dos fiéis. Mas hoje essa direção não existe para a maioria dos espíritos pensantes. Nada a substituiu. Assim, jornais, revistas, livros, e até romances deploram continuamente o nível baixíssimo da vontade em nossos tempos. 1. Essa enfermidade geral das vontades suscitou muitos médicos. Mas esses médicos da alma infelizmente estão penetrados pelas doutrinas psicológicas reinantes. Atribuem uma capital importância, a inteligência na vontade. Imaginam que o que nos falta é uma teoria metafísica provada sobre o além. Sua ignorância é bastante desculpável. É uma lei aceita em economia política que a cultura vai sempre dos terrenos mais improdutivos, porém mais fáceis, aos terrenos mais férteis, porém mais difíceis de valorizar. Acontece o mesmo no campo da ciência psicológica. Estudou-se primeiro os fenômenos mais fáceis, os mais fecundos em consequências importantes para a conduta, antes de abordar os fenômenos essenciais, mas cujo estudo é difícil. Mal-se, começa agora a ver claramente a insignificância da ideia no caráter e sua irremediável inferioridade na batalha das inclinações. A vontade é uma potência sentimental, e qualquer ideia, para agir sobre ela, deve colorir-se de paixão. Quem estudou de perto o mecanismo da vontade compreendeu que as teorias metafísicas têm pouca importância, e que não há sentimento que, deliberadamente escolhido, não possa, pelo uso inteligente de nossos recursos psicológicos, determinar a direção da vida inteira. Um avarento sacrifica todas suas satisfações corporais, alimenta-se mal, dorme no chão duro, vive sem amigos, sem satisfações, pelo amor do dinheiro, e você desespera de chegar, escolhendo a um sentimento superior, a fazer esse sentimento tão poderoso na consciência a ponto de determinar a direção de sua vida. É que você ignora como são variados os meios que a psicologia nos oferece para conseguirmos tornar-nos o que desejamos ser. Infelizmente, até agora estudou-se muito pouco nossos recursos sob esse ponto de vista. Os espíritos que dirigiram o pensamento europeu nos últimos 30 anos dividiram-se seguindo duas teorias que são a negação pura e simples da educação da vontade. A primeira consiste em ver o caráter como um bloco imutável, sobre o qual não temos nenhum poder. Examinaremos adiante, essa teoria infantil. A segunda parece ser, à primeira vista, favorável à educação da vontade. É a teoria do livro Arbítrio. O próprio Stuart Mill 2 chega ao ponto de dizer que essa doutrina alimentou nos seus defensores um sentimento vivo da cultura pessoal. Muito bem, apesar dessa afirmação de um determinista, não tememos considerar a teoria do livro Arbítrio tão perigosa para o domínio de si mesmo que a precedente, e definitivamente tão desanimadora quanto aquela. Com efeito, ela levou a que se considerasse coisa fácil, natural, a libertação do eu, que ao contrário é uma obra de longo fôlego, uma obra que demanda muitos cuidados, e que exige um conhecimento muito preciso de nossos recursos psicológicos. Por sua simplicidade mesma, essa teoria desviou muitos espíritos muito agudos, muito penetrantes, do estudo das condições da vontade. Causou assim a psicologia, e mais, a humanidade, um prejuízo irreparável. É por isso que dedicamos este livro a Monsenhor Ribot. Dedicamo-lo menos a nosso antigo professor, a quem devemos o gosto pelos estudos psicológicos, que é o homem de iniciativa que, pela primeira vez na França, separou a metafísica da psicologia, que, pela primeira vez, abandonou resolutamente o estudo da natureza e dos fenômenos da consciência para estudar, a maneira dos cientistas, os antecedentes e os concomitantes incondicionais dos estados intelectuais, volitivos, etc. Esse método, note-se bem, não nega de maneira alguma a metafísica. Não exclui a psicologia da metafísica, mas apenas a metafísica da psicologia, o que é muito diferente. Consiste em tratar a psicologia como uma ciência. Ora, o objetivo, do cientista não é saber, mas prever para poder. Se, por exemplo, pouco importa o físico se a teoria ondulatória da luz não passa de uma hipótese inverificável, desde que essa hipótese funcione, o que importa para o psicólogo que sua hipótese, por exemplo a hipótese da correlação absoluta dos estados nervosos e dos estados psicológicos, seja inverificável, desde que funcione. Funcionar aqui é o mesmo que prever o futuro, modificar os fenômenos como quisermos, e em suma fazer com que o futuro seja aquilo que queremos que ele seja. Eis o papel do cientista, e portanto do psicólogo. Pelo menos é essa a concepção que temos da nossa tarefa. Propusemo-nos a buscar as causas da fraqueza da vontade nos nossos tempos. Acreditamos que o único remédio para essa fraqueza deve ser buscado na cultura hábil dos estados afetivos. Os meios de fazer nascer ou de fortificar os sentimentos libertadores, de aniquilar ou reprimir os sentimentos hostis a nosso domínio de nós mesmos, esse poderia ser o subtítulo do livro que apresentamos ao público. Tudo estava por fazer nesse caminho. Oferecemos nossa parte contributiva de esforços para essa obra da maior importância. Em vez de tratar da educação da vontade inabstracto, tomamos como tema essencial a educação da vontade tal como é exigida pelo trabalho intelectual prolongado e perseverante. Estamos persuadidos, de que os estudantes, e em geral todos os trabalhadores da inteligência, encontrarão aqui indicações de grande utilidade. Já ouvi muitos jovens lamentarem-se da ausência de um método para chegar ao domínio de si. Ofereço-lhes o que me sugeriram sobre esse assunto cerca de quatro anos de estudos e meditações. Jules Paiot, Chamonix, 8 de agosto de 1893 Prefácio da segunda edição A generosa acolhida da imprensa francesa e estrangeira, e o intu O orgasmo com que os leitores esgotaram sua primeira edição em poucas semanas, provam que este livro veio num momento propício e que responde a uma necessidade profunda do público esclarecido. Agradecemos aos nossos numerosos correspondentes e principalmente aos estudantes de direito e de medicina que nos enviaram documentos tão abundantes e tão preciosos em apoio ao capítulo I do livro V Alguns ergueram-se contra nosso pessimismo. Jamais, dizem eles, a juventude falou tanto em agir em ação. Mas, Pai, falar é pouco quando se trata de agir. Parece-nos que a maioria dos jovens confundem a balburquia e a agitação com a ação criadora. Alguns, e os mais autorizados, creem que a juventude de nossas escolas é composta em grande parte por diletantes e nervados. Ora, o diletantismo e a enervação são duas enfermidades da vontade, que é necessário curar. A parte prática da educação da vontade só encontrou elogios. Não ocorreu o mesmo com os capítulos terceiro do livro William e o primeiro capítulo do livro segundo. Esperávamos ser combatidos nesses pontos, mas muitas das críticas parecem nos passar ao largo da questão. Antes de tudo, devemos sublinhar que jamais afirmamos que a ideia não tem nenhuma influência sobre a vontade. Atribuímos de fato um grande papel em nossas volições aos impulsos instintivos e aos hábitos. Mas o que sustentamos é, por um lado, que a vontade superior consiste em submeter nossas inclinações a ideias, e de outro lado, que a ideia não tem diretamente nem imediatamente nenhuma força contra a brutal corte das inclinações inferiores. A força da ideia contra tais adversários é indireta. Ela deve, se não quiser fracassar, buscar essa força onde ela existe, ou seja, nos estados afetivos. Curiosamente, imaginávamos ver nossa teoria da liberdade vivamente combatida pelos defensores do livro-arbítrio, e foram antes os partidários do inatismo do caráter que se levantaram contra ela. É bem verdade que a teoria do livro-arbítrio parece cada vez mais abandonada pelos educadores, que não tratam com abstrações, mas com realidades vivas. Observar um McMarion, cuja autoridade é tão grande nessas matérias, apontava com energia, em seu curso de 1884-85, o mal que gerou na prática a hipótese metafísica do livro-arbítrio, impedindo-nos de estudar as condições da liberdade real, restrita aliás, que nos pertence conquistar por nossos próprios esforços. Marion, no prefácio de sua tese sobre a solidariedade moral, opõe precisamente a fórmula de Fowler de que a ideia de nossa liberdade nos faz livres, a visão praticamente mais verdadeira e mais útil de que, acreditando-nos muito livres, omitmo-nos de assegurar o tanto de liberdade que podemos realmente terça-feira. Nada mais justo que essas palavras de Marion. Somos livres somente se soubermos conquistar nossa liberdade com muita luta. Quanto à censura dirigida ao autor de não ter dado muita importância ao caráter inato, ela parece nos basear-se numa concepção muito imperfeita do que seja um caráter. Um caráter não é uma substância simples. É uma resultante, muito complexa de inclinações, ideias, etc. Portanto, afirmar o inatismo de um caráter é afirmar inúmeras absurdidades. É afirmar, em primeiro lugar, que uma resultante, que um grupo de elementos heterogêneos, que um modo de agrupamento de forças, pode ser inato, o que é ininteligível. É afirmar também que podemos captar num estado de perfeita pureza o elemento inato, que podemos separá-lo do amálgama de influências do meio e da educação que o envolvem, o que é impossível. Essa impossibilidade impõe-nos a maior reserva na determinação da parte que ocupa nele o inatismo. Em último lugar, afirmar que o caráter é inato implica uma acerção contra a qual insurge-se toda a nossa experiência íntima, toda a experiência dos educadores, e a prática da humanidade inteira, a saber, que os elementos essenciais do caráter, as inclinações, são absolutamente imutáveis. Nós mesmos provamos que isto não é assim, 2 e que se pode modificar, reprimir ou reforçar um sentimento. Se a humanidade inteira não fosse dessa opinião, ninguém se daria o trabalho de educar as crianças. A natureza se encarregaria disso com suas leis inalteráveis. Essas observações teóricas bastam para invalidar a doutrina do inatismo do caráter. Para fortalecer essa convicção pode-se ler também os recentes trabalhos publicados sobre o caráter. 3 Estude-se sobretudo a terceira parte da obra de Paulian e se verá que a maior parte das vezes há uma pluralidade de tipos em um mesmo indivíduo, que a evolução faz desaparecer umas inclinações e traz outras com a idade, que são frequentes as substituições de caracteres em uma mesma pessoa. O que equivale a dizer que nada é mais raro do que um caráter? Na sua imensa maioria as crianças apresentam o espetáculo de uma anarquia de inclinações. A educação não tem justamente o objetivo de ordenar essa desordem, de organizar a estabilidade e a unidade. E é mesmo muito frequente que, quando se pensa que a obra está terminada, chega a crise da puberdade, como uma tempestade, tudo transtorne. A anarquia recomeça, e se o jovem, daí em diante isolado, não retoma por sua própria conta a obra de unificação moral, se não cria seu caráter, virará uma dessas marionetes de que falamos 4. Aliás, se o caráter fosse inato, se cada um ao nascer recebesse o maravilhoso presente da unidade de sua vida, deveríamos encontrar muitos caracteres por aí. Onde estão eles? Será no mundo da política que os encontraremos, salvo as altas exceções que tornam mais violento o contraste, não vemos nele nenhuma vida inteiramente orientada a um fim superior. A confusão das ideias e dos sentimentos é tão grande, a agitação tão comum e tão rara a ação fecunda, que o que encontramos nele são geralmente almas de crianças em corpos de adultos. E na literatura, não vimos a quase unanimidade dos que trabalhavam com a pena consagrar suas forças, depois do terrível furacão de 1870, a glorificação da besta humana? O que mostra bem, a soberana exatidão da opinião de Manzoni 5 de que a natalidade desprece na mesma medida em que crescem as excitações. Em vez de estimular o que há de maior e de mais nobre em nós, quase todos os nossos escritores se têm dirigido aos nossos instintos inferiores, consideram-nos reduzidos a medula espinhal e a medula oblonga. Em lugar de uma literatura de pensadores, tem-nos dado uma literatura de decapitados. Mas de que adianta continuar? Não está claro que, se o caráter implica unidade e estabilidade, e se também implica orientação para fins superiores, ele não pode ser nato. Essa unidade e essa estabilidade que repugnam fortemente a anarquia natural que somos, devem ser lentamente conquistadas. Aqueles que não podem, ou não querem fazê-lo deverão renunciar igualmente aquilo que constitui a grandeza da personalidade humana, ou seja, liberdade é o domínio de si mesmo. 6 Barleduc, 20 de janeiro de 1894. 1º Parte Teórica Livro 1 Preliminares Capítulo 1 O mal a combater As diversas formas de agulia no estudante e no trabalhador intelectual, e a Elígo ele a desejava que os romanos tivessem uma única cabeça para decapitá-los de um só golpe. É inútil formar semelhante desejo quanto aos inimigos que desejamos combater. A causa de quase todos nós os fracassos, de quase todos nós os males, é uma só. A fraqueza da vontade. É nosso horror do esforço, principalmente do esforço prolongado. Nossa passividade, nossa leviandade, nossa dissipação, são outros tantos nomes para designar esse fundo de universal preguiça que é para a natureza humana o que é o peso para a matéria. É bastante evidente que o verdadeiro antagonista da vontade perseverante só pode ser uma força contínua. As paixões são, por natureza, transitórias. Duram tanto menos quanto mais violentas elas são. Sua intermitência não nos permite considerá-las em si mesmas, exceto nos raros casos em que elas chegam a uma fixidez e a uma força que confinam com a loucura, como os verdadeiros obstáculos à continuidade do esforço. Há nos intervalos entre seus acessos muito espaço para uma grande soma de trabalho. Mas há um estado de alma fundamental, de ação absolutamente contínua, e que se denomina indolência, apatia, preguiça, ociosidade. Renovar frequentes esforços é renovar essa luta contra esse estado natural, sem aliás obter contra ele uma vitória definitiva. Estado fundamental, natural, dizemos, é que realmente o esforço continuado por longo tempo não é aceito pelo homem senão sob a pressão da necessidade. Os viajantes são anânimes em declarar que entre todos os povos civilizados constata-se a incapacidade absoluta de qualquer esforço perseverante. Ribote observa judiciosamente, que os primeiros esforços da atenção voluntária devem ter sido feitos pelas mulheres obrigadas, pelo medo dos golpes, um trabalho regular, enquanto seus senhores repousavam e dormiam. Não vemos desaparecerem, de certa forma sob os nossos olhos, os peles vermelhas, que preferem deixar-se exterminar do que tentar um trabalho regular que lhes garantiria uma vida menos penosa. Mas sem buscar tão longe exemplos bem conhecidos, não sabemos com que lentidão a criança se sujeita ao trabalho regular. Quão raros são os camponeses e os trabalhadores que procuram fazer algo melhor do que se fez antes deles ou do que se faz em volta deles. Você pode, conspenser, um passar em revista todos os objetos que utiliza ao longo do dia. Não há nenhum que um pequeno esforço de inteligência não tornasse mais apto ao uso a que se destina, e concluirá com o autor que na verdade, parece que a maior parte dos homens tem por objetivo atravessar a vida dispendendo o mínimo de pensamento possível. Se agora interrogarmos as lembranças do nosso tempo de estudantes, quantos trabalhadores poderíamos citar entre os nossos companheiros? Não faziam quase todos o mínimo esforço necessário para passarem de ano? Aliás, desde os primeiros anos de escola o esforço pessoal, o esforço de reflexão, era lhes penoso. Saem-se muito bem em seus exames, em todos os países, apenas com um simples esforço de memória. Seu ideal também não é muito elevado. O que desejam, e manoeuvre e herdício em excelentes termos no que concerne ao nosso país, são postos de funcionários, postos mal pagos, de pouca consideração, sem futuro, sem horizonte, em que o homem envelhece sobre uma almofada de couro, em que assiste dia após dia, do vazio de uma ocupação mais ou menos estéreo, a decadência e o embotamento gradual de suas faculdades, mas onde em compensação encontra inefável felicidade de ser dispensado de pensar, de querer e de agir. Uma regulamentação tutelar imprime a sua atividade o movimento regular de um relógio e exonera-lhe da cansativa honra de agir e de viver. Dois não devemos, aliás, acusar exclusivamente os funcionários. Todo ofício, toda carreira, por mais elevada que seja, não basta jamais para salvaguardar a personalidade, o vigor e a energia. Durante os primeiros anos o espírito pode atuar ativamente. Mas, logo o número de novas combinações, o número e a possibilidade dos casos que necessitam o esforço da reflexão, da investigação, diminui. O cumprimento das mais altas funções, que aparentemente exigem grandes esforços do espírito, torna-se puramente uma questão de hábito. O advogado, o magistrado, o médico, o professor vivem sobre um fundo adquirido que só aumenta então muito lentamente e muito raramente. O esforço diminui de ano para ano, de ano para ano diminuem as ocasiões de utilizar as faculdades superiores do espírito. O suco já está traçado, a inteligência enfraquece por falta de exercício, e com ela a atenção e o vigor do raciocínio e da reflexão. Se o sujeito não cria ao lado da carreira uma ordem de preocupações intelectuais, não consegue escapar desse embotamento gradual da energia. Mas como nosso livro destina-se sobretudo aos estudantes e aos trabalhadores da inteligência, é necessário considerar de muito perto as formas que tomam neles o mal a combater. A forma mais grave desse mal no estudante é essa atônia, essa frucidão da alma 3 que se manifesta em todas as ações do homem jovem. Dorme várias horas a mais do que é necessário, acorda entorpecido, mole, indolente, arruma-se lentamente, bocejando, perdendo nisso um considerável tempo. Não se sente, a seisme, não tem gosto por nenhum trabalho. Faz tudo friamente, tristemente, frouxamente. Sua preguiça transparece até no seu rosto. Pode-se ler nele a lacidão. Tem o ar vago, ao mesmo tempo indolente e preocupado. Nem vigor, nem precisão de movimentos. Depois da manhã perdida, vai almoçar, vai ao café ler os jornais, principalmente os títulos, porque isso ocupa sem exigir esforços. Encontra então um pouco de vigor depois do meio-dia, mas esse vigor é gasto em conversações, em discussões estéreis, e sobretudo, pois todo preguiçoso e invejoso, em moledicências. Políticos, literatos, professores, todos recebem seu quinhão de críticas. À noite, o infeliz deita-se desesperado, um pouco mais irritado que na véspera, pois essa atônia que o acompanha no trabalho, acompanha-o quase sempre nos prazeres. Não se alcança nenhuma alegria sem dificuldades, toda felicidade supõe algum esforço. A leitura de um livro, a visita a um museu, um passeio num jardim, são prazeres que demandam uma iniciativa, são prazeres ativos. Como por outro lado os prazeres ativos são os únicos que valem, os únicos que podem ser sempre e voluntariamente renovados, o preguiçoso impõe-se a vida mais vazia que alguém pode impor a si mesmo. Os preguiçosos deixam os prazeres escaparem entre seus dedos só para não se darem ao trabalho de fechar a mão. São Jerônimo comparos comicamente com esses soldados de gravura, que têm sempre a espada erguida sem jamais desferir um golpe. A preguiça fundamental não impede de forma alguma ocasionais momentos de energia. O que repugna os povos não civilizados não são os esforços violentos, é unicamente o trabalho regular, contínuo, que no fim das contas consome uma quantidade de energia bem maior. Um desgaste, mesmo pequeno, mas constante, acaba demandando mais do que grandes desgastes separados por longos períodos de repouso. Os árabes conquistaram um vasto império. Não o conservaram porque lhes faltou a constância de esforços que organizam a administração de um país, constroem estradas, fundam escolas e indústrias. Da mesma forma, quase todos os estudantes preguiçosos, acicatados pela aproximação dos exames, podem fazer um tour de force. O que lhes repugna são os esforços moderados mas reiterados dia após dia, ao longo dos meses e dos anos. É tão certo que é no esforço moderado, mas contínuo, que reside energia real e fecunda, que todo trabalho que se afasta desse tipo pode ser considerado um trabalho preguiçoso. Trabalho contínuo implica, nem é preciso dizer, continuidade de direção. Pois a energia da vontade traduz-se menos pelos múltiplos esforços que pela orientação a um mesmo fim de todas as potências do espírito. Eis, com efeito, um tipo de preguiçoso muito comum. O jovem é vivaz, alegre, enérgico. Quase sempre está fazendo alguma coisa. Ao longo do dia, leu algum tratado de geologia, um artigo de Brunetieri sobre Racine, foliou alguns jornais, releu algumas notas, esboçou um plano de dissertação, traduziu algumas páginas do inglês. Não ficou um só instante nativo. Seus amigos admiram sua capacidade de trabalho e a variedade de suas ocupações. Nós, entretanto, devemos dar a esse jovem um nome de preguiçoso. Para o psicólogo, o que essa multiplicidade de trabalhos indica é uma atenção espontânea que tem certa riqueza, mas que ainda não se tornou atenção voluntária. O que essa pretensa, capacidade de trabalho variado indica é uma grande fraqueza da vontade. Esse estudante fornece-nos um tipo de preguiçoso muito frequente, que denominaremos o tipo disperso. Esse passeio do Espírito 4 é agradável, com certeza, mas não passa de um bom passeio. Nicole denomina Espíritos de Mosca 5 a esses trabalhadores que pousam ora aqui, ora acolá, sem nenhum proveito. São, para lembrar a bela imagem de Fénelon, seis como uma vela acesa num lugar exposto ao vento. O grande inconveniente dessa dispersão dos esforços é que nenhuma impressão tem tempo para sedimentar-se. Pode-se dizer, que a lei absoluta que rege o trabalho intelectual é que as ideias e os sentimentos que alojamos em nós, apenas como se alojam numa estalagem e hóspedes que estão de passagem, são e permanecem para nós estranhos, que logo teremos esquecido. Veremos no próximo capítulo que o trabalho intelectual verdadeiro implica a orientação de todos os esforços em uma única direção. Esse horror pelo verdadeiro esforço, ou seja, pela coordenação de todos os esforços particulares em vista de um fim preciso, complica-se com um horror igualmente grande pelo esforço pessoal. Uma coisa, com efeito, é a criação de uma obra, o trabalho de invenção, de disposição original, e outra o armazenamento na memória daquilo que outros fizeram. Aliás, se o esforço pessoal é tão penoso é porque ele implica necessariamente coordenação. As duas formas supremas de labor intelectual estão inseparavelmente unidas em todo o trabalho de produção. Podemos mesmo constatar, como esse trabalho é desagradável para a grande maioria dos alunos que, entretanto, serão amanhã a classe dirigente. Os alunos das classes de filosofia, por exemplo, são bons alunos, estimulados pelo exame final. São laboriosos e, em geral, precisos em seus trabalhos. Infelizmente, quase não refletem. Essa preguiça de espírito traduz-se por uma propensão a pensar apenas com as palavras. Assim, estudando psicologia, nenhum deles terá a noção de que, tendo feito psicologia aplicada desde seu nascimento e todos os dias, como Jordan 7 falava em prosa sem o saber, seria infinitamente simples examinar a si mesmo e encontrar exemplos pessoais em vez de memorizar os exemplos citados em seus livros. Mas não, eles têm uma tendência invencível para aprender em vez de investigar. Enorme sobrecarga que impõe assim a sua memória e atemoriza os menos que mais leve esforço pessoal. São passivos em tudo, exceto, bem entendido, e em um número muito pequeno, a elite dos bons alunos. A prova experimental dessa incapacidade de esforços pessoais nos é fornecida pelos concursos trimestrais para o primeiro lugar da classe. A maioria dos alunos teme esse exercício. Ser obrigado a redigir sobre um assunto sem que seja ainda preciso investigar por si mesmos, mas na maioria dos casos simplesmente redistribuir segundo um plano novos materiais fornecidos pelo curso, porém sua exposição à clareza e alucidos ordo que o leitor exige, é para eles um exercício francamente desagradável. É claro que esse horror pelo trabalho pessoal continuará na universidade, e sem grande prejuízo, pois nenhum exame avalia quem é o candidato, o quanto. Ele vale, mas apenas o estado de sua memória e o grau, o nível a que chegam as coisas que ele aprendeu. Todo estudante consciencioso que saiba refletir confessará a si mesmo como é pequena, em um ano de medicina, de direito, de ciências naturais, de história, a soma dos esforços que não sejam esforços de memória. Também é muito curioso observar até nos cientistas as formas sutis que toma a preguiça. Preguiça, bem entendido, que de modo algum exclui um grande trabalho e pesadas preocupações, pois aqui a quantidade não substitui a qualidade. Mais ainda, a quantidade de trabalho é frequentemente nociva à sua qualidade. Por exemplo, os eruditos alemães gostam de zombar de nós. como o raccoon da fábula, oito tiram do fogo as castanhas que nós comemos. A comparação parece-nos muito justa. Raccoon é um bom símbolo do trabalho de erudição. Raccoon com sua pata, de maneira delicada, afasta um pouco a cinza e retira a mão. Coloca e retira a mão, uma vez, e outra, e mais uma vez. Tira uma castanha, tira duas, tira três. Nove, é com efeito um trabalho que se deixa e se retoma. Constantemente mergulhado nos textos, o espírito não faz obra de credor e pode estudar com fruto mesmo quando perdeu sua fina ponta de penetração. O tempo se encarregará de confirmar nisso as previsões de Renan sobre as ciências de pura erudição. Elas não têm futuro. Seus resultados são precários demais, sujeitos a todo tipo de controvérsia, os mais de 20 mil volumes que a cada ano vão amontoar-se na Biblioteca Nacional terão em menos de 50 anos acrescentado, sem contar os jornais e periódicos, um milhão de volumes à coleção atual. Um milhão de volumes. Tomando como espessura média do volume dois centímetros, isso forma uma pilha quatro vezes mais alta que o Monte Branco. Não é evidente que cada vez mais a história se desembarassará dos nomes próprios para ficar apenas com os grandes acontecimentos sociais, cujas causas e efeitos são bastante hipotéticos e que a erudição pura perderá, destruída pela enormidade dos materiais acumulados, qualquer autoridade para os espíritos pensantes. Será cada vez mais considerada como um trabalho de acumulação. No fim, se dará a essas ocupações seu verdadeiro nome, ocupações. O nome trabalho será reservado à composição, à eliminação dos detalhes inúteis, à concentração que produz o supremo esforço do pensamento. Criar, com efeito, é buscar a silhueta essencial, dominante, e colocá-la em plena luz. Os detalhes inúteis, paralelos, acabam alterando a verdade, e indicam de certa forma, a um olhar experimentado, as infiltrações nas forças de energia intelectual do fundo de preguiça incoercível que há em nós. Podemos dizer, infelizmente, que o nosso sistema de ensino tende a agravar essa preguiça intelectual fundamental. Os programas de ensino secundário parecem destinados a fazer de todo aluno um disperso. Obrigam esses infelizes adolescentes a adejar sobre todas as coisas e proíbem-nos, pela variedade de matérias a absorver, de penetrar com profundidade em qualquer assunto. Como o jovem, poderia pensar que todo o atual sistema de ensino secundário é absurdo. E entretanto, ele tende a matar no aluno todo o espírito de iniciativa e todo o desejo de lealdade no trabalho. Há alguns anos o poder de nossa artilharia era medíocre, hoje está decuplicado. Por quê? Porque antes o obús explodia ao chocar-se com o obstáculo, explodia contra ele sem causar-lhe maior prejuízo. Hoje, pela invenção de um detonador especial, o obús desloca-se ainda alguns segundos depois do choque. Penetra profundamente e só então, alojado no próprio coração da parede, explode, despedaçando e pulverizando tudo. Em nossa educação atual, esqueceram-se de colocar no espírito seu detonador. Nunca se deixa os conhecimentos adquiridos penetrarem profundamente. Está querendo parar. Anda! Anda! Mas eu não compreendi muito bem, esse sentimento mal se esboçou em mim por essa leitura, anda! Anda! Novo judeu errante, tens de andar sem descanso. Tens que atravessar as matemáticas, a física, a química, a zoologia, a botânica, a geologia, a história de todos os povos, a geografia das cinco partes do mundo, duas línguas vivas, várias literaturas, a psicologia, a lógica, a moral, a metafísica, a história dos sistemas, anda, anda para a mediocridade. Leva do liceu ou do ginásio o hábito de olhar para tudo superficialmente, de tudo julgar pelas aparências. Essa rápida carreira não ralentará até a universidade, e, para muitos estudantes, ela se tornará mais rápida ainda. Acrescente a isso o fato de que as condições da vida moderna tendem a reduzir a nada nossa vida interior, que elas levam a dispersão do espírito a um grau que dificilmente poderá ser ultrapassado. A facilidade das comunicações, a frequência das viagens, as idas ao mar, as montanhas, dissipam nosso pensamento. Não se tem tempo nem mesmo para ler. Vive-se uma vida tanto agitada quanto vazia. O jornal, a excitação factícia que lhe dá ao espírito, a facilidade com que as informações atraem o interesse pelos diversos acontecimentos das cinco partes do mundo, fazem com que, para muitos, a leitura de um livro pareça tediosa. Como resistir à dispersão do espírito que o ambiente tende a produzir, quando nada na educação prepara-nos para essa resistência? Não é desolador pensar que a obra capital, a educação da vontade, não é em lugar algum empreendida diretamente, conscientemente? Tudo o que se faz nesse sentido é feito em vista de outra coisa. A única preocupação é equipar a inteligência e só se cultiva a vontade na medida em que ela é necessária para o trabalho intelectual. Que digo eu? Não se cultiva, se excita a vontade, e isso é tudo. Só se pensa no presente. Hoje, há todo um aparelho de repressão e de galvanização. De um lado, as advertências do professor, as zombarias dos colegas, as punições, e, de outro, as recompensas, os elogios. Amanhã, nada linda a perspectiva longínqua, vaga, de um exame de licenciado em direito, de doutorado em medicina, que os mais preguiçosos conseguem conquistar. A educação da vontade faz-se ao acaso, e, no entanto, não é a energia que faz o homem completo. Não é verdade que sem ela os dons mais brilhantes da inteligência permanecem estéreis. Não é, ela o instrumento por excelência de tudo aquilo que os homens já fizeram de grande e de belo. Coisa estranha. Todo mundo diz para si mesmo o que nós dizemos aqui. Todo mundo sofre dessa desproporção entre a cultura superaquecida do espírito e essa fraqueza da vontade. Mas, não apareceu ainda nenhum livro sobre os meios de bem conduzir a educação da vontade. O que se faz é assumir por si mesmo essa obra que nossos professores sequer esboçaram. Interrogue, dez estudantes escolhidos aleatoriamente entre aqueles que quase não trabalham. Suas confissões resumem-se no seguinte, ontem, no liceu, o professor determinou para cada dia, mais ainda, para cada hora a tarefa que devemos executar. A ordem da executar era dar a precisa, tínhamos que estudar tal capítulo de história, tal teorema de geometria, que fazer tal dever, traduzir tal passagem. Além disso éramos auxiliados, encorajados ou castigados. A emulação era estimulada com ardor e habilidade. Hoje, não há nada disso. Nenhuma tarefa específica determinada. Dispomos do nosso tempo a nosso modo. Como jamais tivemos nenhuma iniciativa na distribuição do nosso trabalho, pois não nos ensinaram nenhum método apropriado à nossa fraqueza, estamos exatamente como essas pessoas que se jogam na água totalmente nuas, depois de lhes terem dito para nadarem, envolvendo-as cuidadosamente com um cinturão triplo de cortiça. Afogamonos. É evidente. Não sabemos nem trabalhar, nem querer, mas ainda, não sabemos sequer onde aprender os meios de fazermos nós mesmos a educação da nossa vontade. Não há nenhum livro prático sobre esse assunto. Assim, resignamos-nos e tratamos de não pensar na nossa abdicação. Isso é muito doloroso. E depois, há o café, a cervejaria, os amigos que têm uma relativa alegria. O tempo passa, de toda maneira. É esse o livro que tantos jovens lamentam não encontrar, que intentamos escrever. CAPÍTULO II O OBJETIVO A Atingir Embora os programas de ensino ignorem a vontade da criança e do jovem, sentimos muito bem que só valemos pela energia que temos, e que não se pode edificar nada, sob nenhum ponto de vista, sobre um homem fraco. Como, por outro lado, sabemos que nosso trabalho dá a medida aproximada do poder da nossa vontade, não temos nenhum priorido em nos valorizar nesse ponto. Exageramos o trabalho que fazemos. Não nos custa nada afirmar que nos levantamos às quatro horas da manhã, sabendo que ninguém nos fará a injúria de vir confirmar nossas declarações. E quando às oito horas alguém visita essa usina de trabalho e encontra sujeito na cama, descobre que cada uma de suas raras visitas coincide com uma infeliz coincidência, com uma ida ao teatro ou uma sessão literária que explica por que não está trabalhando desde as quatro horas. Apesar disso, esse esforçado trabalhador é reprovado nos exames. Não há assunto em que a mentira entre os estudantes seja tão comum. Mais ainda, não há jovem que não minta para si mesmo, e que não teça grandes ilusões sobre seu trabalho e sua capacidade de esforço. Mas o que são essas mentiras se não uma homenagem a esta grande verdade, que o homem vale pela energia que tem? Qualquer dúvida que se levante sobre nossa vontade fere-nos cruelmente. Contestar nossa potência de trabalho não significa apontar nossa fraqueza e nossa lacidão. Quando alguém nos cria incapazes dessa perseverança de esforços, sem a qual se deve renunciar e levar-se acima da pobreza intelectual da maioria das pessoas que povoam as carreiras ditas liberais, não equivale a considerar-nos como irremediavelmente medíocres. Essa homenagem feita ao trabalho prova a existência de um desejo de energia em todos os estudantes. E nosso livro consiste no exame dos procedimentos que podem ser praticados por um homem com veleidades vacilantes para fortificarem-se o desejo de trabalhar até transformá-lo primeiro em uma firme, ardente e durável resolução, e por fim em hábitos invencíveis. Devemos entender por trabalho intelectual o estudo da natureza ou das obras de alguém ou uma produção pessoal. O trabalho de produção exige primeiro estudo e encerra todos os gêneros de esforços intelectuais. O instrumento de trabalho é, no primeiro caso, a atenção propriamente dita, e no segundo a meditação ou concentração em si mesmo. Mas nos dois casos trata-se em última instância de atenção. e trabalhar é estar atento. Infelizmente a atenção não é um estado estável, fixo, duradouro. Poderíamos compará-la a um arco constantemente tensionado. Ela consiste essencialmente em um número repetido de esforços, de tensões mais ou menos intensas, que seguem-se umas às outras com maior ou menor velocidade. Em uma atenção enérgica e aguerrida, esses esforços seguem-se tão próximos uns dos outros que dão a ilusão de continuidade, e essa aparente continuidade pode durar algumas horas a cada dia. O objetivo a atingir é, portanto, conseguir fazer esforços de atenção intensos e perseverantes. É certamente um dos mais belos resultados que a cultura de nosso domínio sobre nós mesmos pode obter, a repetição diária, corajosamente assumida, dos esforços, pois é particularmente penosa para os estudantes. É que neles, a juventude ardente, transbordante, tende a fazer predominar constantemente a vida animal sobre a vida aparentemente fria, descolorida e contra a natureza da maioria dos trabalhadores da inteligência. Mas os esforços intensos e perseverantes não bastam, eles podem ser anárquicos e dispersos. Portanto, eles devem também ser orientados para um mesmo objetivo. Para que uma ideia, para que um sentimento se enraizem em nós e adquiram direito de cidadania, a condições de habitação, de convívio, de intimidade. É necessário que, por uma lenta e perseverante progressão de influência, essa ideia, esse sentimento estendam o círculo de suas relações, que se impõem um pouco a pouco por seu valor pessoal. Veja como se criam as obras de arte. um pensamento, com frequência a um pensamento da juventude, que nasceu viável, permanece a princípio tímido e obscuro no homem de gênio. Uma leitura, algum, incidente da vida, uma expressão feliz dita de passagem por algum autor ocupado em outro assunto, ou que não está preparado para essa ordem de pensamentos, que percebe a ideia sem compreender sua fecundidade, dão a essa ideia incubada consciência do seu valor e de seu possível destino. A partir desse dia ela se alimentará de tudo. Viagens, conversações, leituras variadas lhe fornecem elementos assimiláveis, com os quais se alimentará e fortificará. É assim que Gikrte carrega por 30 anos sua concepção do Fausto. Ela levou todo esse tempo a germinar, crescer, lançar suas raízes cada vez mais fundo, a extrair da experiência os sucos nutrientes de que foi feita essa obra de gênio. E assim deve ser guardadas as devidas proporções para toda ideia importante. Se ela apenas passa por nós, é como se não existisse e não tivesse sido concebida. Temos que dar-lhe uma atenção repetida, frequente, amorosa. Não devemos abandoná-la antes que possa viver por si mesma, antes que se tenha tornado um centro de organização. Temos que conservá-la na consciência por longo tempo e voltar a ela muitas vezes, adquirirá sim a vitalidade necessária para atrair para si essa força misteriosa de imantação que propicia a associação das ideias, dos pensamentos fecundos e dos sentimentos poderosos, e para incorporá-los. Esse trabalho de organização da ideia ou do sentimento efetua-se lentamente, pela meditação calma e paciente. Acontece com esses desenvolvimentos, como com esses admiráveis cristais de laboratório, eles exigem, no seio de um líquido absolutamente tranquilo, o depósito lento e regular de milhares de moléculas. É nesse sentido que toda descoberta é uma obra da vontade. É pensando sempre nisso que Newton verificou sua descoberta da gravitação universal. Se alguém ainda dúvida que o gênio seja uma longa paciência, ouça a confissão de Darwin, por assuntos de meditação e de leitura só escolhia aqueles que me faziam diretamente pensar naquilo que tinha em vista, ou naquilo que provavelmente veria. Estou certo de que foi essa disciplina que me tornou capaz de fazer o que fiz na ciência, e seu filho acrescenta, meu pai tinha a capacidade de não perder de vista um assunto ao longo de um grande número de anos. 1. Para que, aliás, insistir sobre uma verdade tão evidente? Bastanos fazer um resumo. O objetivo que o trabalhador intelectual deve visar é a energia da atenção voluntária, energia que se traduz não somente pelo vigor, pela frequência dos esforços, mas também e sobretudo por uma orientação muito clara de todos os pensamentos para um fim único e pela subordinação, durante todo o tempo necessário, de seus sentimentos, ideias de a grande ideia diretriz, dominadora, para a qual trabalha. Desse ideal à preguiça, maneira sempre distanciar-nos, e nós devemos buscar realizá-lo o mais completamente possível. Antes de examinar mais detidamente os meios de transformar um desejo fraco e instável em uma vontade duradoura, é importante desembaraçar-nos de duas teorias filosóficas, opostas mas igualmente funestas para chegar ao domínio de si mesmo. CAPÍTULO 3º Negação das Teorias Desanimadoras e Falsas sobre a Educação da Vontade A polêmica não deve passar de um trabalho preparatório que o escritor deve fazer cuidadosamente, mas guardar para si mesmo. Nada de mais impotente que a pura negação. Para convencer, de nada serve criticar, é preciso construir. É porque todo nosso livro é um trabalho de construção, porque fornece uma doutrina mais sã, mas sobretudo mais solidamente estabelecida sobre os mais claros resultados da psicologia, que abordamos diretamente aqui duas teorias muito difundidas, e tão deploráveis, por seus resultados práticos quanto especulativamente falsas. Falsa em si mesmo e praticamente lamentável, a teoria que considera o caráter imutável e no mais alto grau. Exposta por Kant, renovada por Schopenhauer, essa hipótese também tem o apoio dispenser. De acordo com Kant, escolhemos nós o caráter no mundo no menal e essa escolha é desde então irrevogável uma a uma vez descidos ao mundo do espaço e do tempo, nosso caráter, e portanto nós a vontade, permanece o mesmo, sem que possamos modificá-lo, por pouco que seja. Schopenhauer declara também que os diferentes caracteres são inatos e imutáveis. Não se pode mudar a espécie dos motivos a que a vontade do egoísta, por exemplo, é acessível. Você pode, através da educação, enganar um egoísta, ou melhor, corrigir suas ideias, levá-lo a compreender que, se há um meio seguro de alcançar o bem-estar, é pelo trabalho e pela honestidade, e não pelo embuste. Mas quanto a tornar sua alma sensível ao sofrimento alheio, é preciso renunciar. É certamente mais impossível que transformar o chumbo em ouro. Podemos fazer um egoísta ver que, renunciando a uma pequena vantagem, ele pode chegar a uma maior, ao mal, que por causar um sofrimento em alguém ele inflige a si mesmo um mais vivo. Mas quanto a refutar o egoísmo ou a maldade em si mesmos, isso é impossível. Tanto quanto provar para um gato que ele não deve gostar de ratos. Os dois Herbert Spencer, embora de um ponto de vista bem diferente, admite com a escola inglesa que o caráter humano pode ser transformado a longo prazo, sob a influência de forças exteriores, das condições de vida. Mas essa obra exige séculos e na prática essa teoria é desanimadora, pois um estudante não pode contar com dez séculos de vida, mas apenas com vinte anos de plasticidade. Se eu quisesse aplicar-me a meu aprimoramento moral, não poderia lutar contra o meu caráter, herança que me foi legada por meus ancestrais e que representa milhares, talvez milhões de anos de experiências organicamente registradas em meu cérebro. O que fazer contra essa formidável coalizão de ancestrais reunidos contra a minha fraca vontade pessoal, se eu quiser desembaraçar-me de uma parte do legado que me transmitiram? Não é nem mesmo razoável tentar uma insurreição, a derrota é certa de antemão. Posso, entretanto, consolar-me pensando que daqui a cinquenta mil anos meus descendentes, pela interação regular do meio social e hereditariedade, vão ser como máquinas aperfeiçoadas, reformadas ao longo dos séculos, capazes de dedicação, com um espírito de inicitativa, etc. Embora essa questão do caráter, considerado sob esse ponto de vista, ultrapasse o quadro do nosso tema, preferimos examiná-la em toda a sua generalidade e na situação mais favorável a nossos adversários. As teorias que acabamos de expor parecem-nos um exemplo notável da preguiça espiritual que é como que o pecado original indelével das maiores inteligências, preguiça espiritual que faz com que sofram passivamente as sugestões da linguagem. Estamos tão acostumados a pensar com as palavras que a palavra oculta, nos a realidade de que é signo. Por ser una, a palavra inclina-nos fortemente a acreditar na unidade real das coisas. É a essa sugestão, provocada pela palavra caráter que devemos à teoria preguiçosa do caráter imutável. Quem não vê, com efeito, que o caráter é uma resultante? E uma resultante de força sempre em vias de se modificar. Nosso caráter tem uma unidade análoga da Europa. O jogo das alianças, a prosperidade e a decadência de um Estado, modificam incessantemente a resultante. Muito bem, também é, assim quanto a nossas paixões, sentimentos, ideias, que estão num perpétuo devir, e que, por outro lado, pelas alianças que fazem ou que rompem entre si, podem mudar a intensidade e mesmo a natureza da resultante. Nosso tratado inteiro será aliás a demonstração da possibilidade de uma transformação do caráter. Se examinamos agora quais são os argumentos em favor daquela teoria, não encontramos em Kant senão razões a priori, e essas razões a priori que ele julga necessárias para estabelecer a possibilidade da liberdade seriam destacadas do sistema como um galho morto se Kant não tivesse confundido o fatalismo com o determinismo, como veremos logo a seguir. Em Schopenhauer encontramos mais falácias que argumentos, pois ele gosta de fazer alarde de sua erudição e de apelar às autoridades. As autoridades não valem a menor prova factual. Esos, únicos argumentos que encontramos na sua pena. Primeiro, se o caráter fosse perfectível deveríamos encontrar evidentemente mais virtude na parte mais velha da humanidade que na sua parte mais jovem, o que não se verifica. segundo, alguém que uma única vez tenha se mostrado um homem mau perde para sempre nossa confiança, o que prova que acreditamos todos que o caráter é imutável. O que provam, para quem refletir um instante, esses argumentos? Aliás, tratam-se de argumentos em que essas acerções, aliás exatas na sua generalidade, provam que ninguém pode modificar seu caráter? Provam apenas, e disso ninguém duvida, que a imensa maioria das pessoas jamais empreendem seriamente nenhuma reforma de seu caráter. Elas constatam que as inclinações dominam quase todos os atos da sua vida, sem intervenção da vontade. A maioria dos homens são governados pelo exterior, seguem a moda, a opinião, e pensam tanto em resistir a elas quanto nós pensamos em nos recusar a seguir a Terra em seu movimento de translação em torno do Sol. Longe de nós contestar que a preguiça é quase universal. A maioria dos homens passa a vida em busca de sua subsistência. Os trabalhadores, os pobres, as mulheres, as crianças, os mundanos, não refletem sobre nada. São marionetes, três marionetes um pouco complicadas e conscientes, é verdade, mas que têm o princípio de seus movimentos na região dos desejos involuntários e das sugestões exteriores. Saídos da animalidade de por uma lenta evolução, sob a pressão das cruéis necessidades da luta pela vida, a maioria, uma vez que as circunstâncias exteriores deixam de estimulá-los, têm a tendência a regredir. E todos esses para quem um ardente sede de ideal e uma certa nobreza de alma não fornecem motivos interiores para empreender a penosa tarefa de libertar-se cada vez mais completamente da animalidade, deixam, se ir e deriva. Não há portanto nada de espantoso em constatar que o número de anciãos virtuosos não ultrapassa o dos jovens e é razoável desconfiar de alguém que agiu como um canalha. O único argumento válido seria provar que toda a luta é inútil, que um egoísta jamais poderia realizar, desejar grandes sacrifícios. Semelhante asserção não merece exame. Vemos covardes afrontar a morte para ganhar dinheiro. Não há uma só paixão que não possa desafiar o medo da morte. Ora, o maior bem que o egoísta possui é certamente sua vida. E nunca se viu egoístas, tomados por um entusiasmo passageiro, sacrificarem sua existência pela pátria ou por alguma causa nobre? E se esse estado passageiro é possível, como poderia nesse momento valer o famoso adagio? Operaria-se que por esse? Um caráter que se transforma radicalmente, nem que seja por meia hora, não é um caráter imutável e há esperança de renovar essa transformação cada vez mais frequentemente. Aliás, onde foi que Schopenhauer encontrou caracteres absolutamente coerentes, egoístas, por exemplo, do primeiro ao último pensamento, do primeiro ao último sentimento? Uma tal simplificação da natureza humana provavelmente jamais existiu, e repito novamente, essa crença de que o caráter é uma coisa una, um bloco homogêneo, repousa sobre uma observação absolutamente superficial. O caráter é uma resultante de forças heterogêneas, e essa acerção, fundada sobre a observação de homens vivos, e não sobre abstrações, basta para deitar por terra a ingênua teoria de Kant Schopenhauer. Quanto as penser, bastará observar-lhe que as boas inclinações são tão hereditárias e tão fortemente organizadas quanto as más, e que se pode ter a favor da si, com habilidade, tanto poder ancestral quanto se poderia ter contra si. Em todo caso, a questão não passa de uma questão de mais ou de menos, e esperamos que a continuação deste livro a resolva plenamente. Deixemos portanto essa teoria do caráter imutável, já que também ela não se sustenta em pé. Agradeçamos a Schopenhauer por tê-la inoculado na Alemanha. Ela valeria para nós o equivalente a duas legiões de exército, se não tivéssemos também nossos teóricos do desânimo, em particular Taini que, com uma estreiteza de visão inconcebível e um grande espírito, não soube distinguir o fatalismo do determinismo, e que, por reação contra o espiritualismo kousiniano, chegou a ponto de considerar nossa vida como independente da nossa vontade, e a virtude como um produto, algo assim como a glicose. Imagem ingênua, infantil, que por sua brutalidade impediu por muito tempo o estudo do determinismo psicológico, e que falsou, quando apareceu e durante muitos anos depois, a significação do livro de Ribot sobre as enfermidades da vontade. Tanto é verdade que, sobretudo nessas matérias delicadas, melhor vale uma legião de adversários que um amigo dogmático e atrapalhado. Resta-nos agora tirar do caminho uma outra teoria, bem mais pretenciosa, que afirma a possibilidade de nos tornamos senhores de nós mesmos, mas que, por ter considerado esse trabalho de libertação muito fácil, produziu tanto ou mais desanimados que as teorias fatalistas. Estamos falando da teoria do livro arbítrio. O livro arbítrio, cujo sentido tem se tentado associar ao da liberdade moral, não somente não tem nada a ver com ela, mas é mesmo o seu contrário, pois apresentar aos jovens como uma coisa fácil, que depende apenas de um fiat, o trabalho longo, penoso, que exige muita perseverança, da libertação de si mesmo, é condená-los antecipadamente ao desalento. No momento em que oito anos de convívio assíduo com os homens de vontade da antiguidade, engrandecidos pela perspectiva, impregnaram o jovem de entusiasmo, é bom colocá-lo em presença da tarefa por excelência sem diminuir-lhe nenhuma das dificuldades, mas também mostrando-lhe que o triunfo é certo, se ele perseverar. Não é possível tornar-se senhor de si mesmo por um fiat, assim como a França não se tornou por um fiat, depois de mil oitocentos e setenta, a potência que é hoje. A pátria levou vinte anos de esforços perseverantes, penosos, para reerguer-se. Assim também nosso aperfeiçoamento, o pessoal será uma obra de paciência. Vemos alguns passarem trinta anos trabalhando duro para conquistar o direito de descansar numa casa de campo, e a essa obra tão grande e tão nobre do domínio sobre si mesmo não se consagrar a nenhum tempo. Dela, depende o que valeremos, e portanto o que seremos. Dela depende o papel que desempenharemos. Por ela poderemos impor a estima, o respeito por nós mesmos. Ela nos abrirá amplamente todas as fontes de felicidade, pois toda felicidade profunda provém de uma atividade bem regrada, e entretanto quase nenhum adulto preocupa-se com essa obra. Esse desprezo afetado por ela oculta evidentemente um sofrimento secreto, que aliás todos nós já experimentamos. Que estudante não sentiu dolorosamente a desproporção entre seus desejos de trabalhar bem e a fraqueza de sua vontade? Você é livre! Diziam nossos mestres. E sentíamos com desespero que essa afirmação era mentirosa. Ninguém nos ensinou que a vontade é lentamente conquistada, ninguém pensou em estudar como ela é conquistada. Ninguém nos exercitou para essa luta, ninguém nos apoiou, e então, por uma reação muito natural, aceitamos apressadamente as doutrinas infantis de Tain e dos fatalistas, que ao menos nos consolavam, ensinando-nos a resignação perante a inutilidade da luta. E deixamos-nos tranquilamente, ira deriva, amortecendo-nos para não perceber a mentira dessas doutrinas consoladoras de nossa preguiça. E a causa essencial dessas teorias fatalistas da vontade é a teoria um só tempo ingênua e funesta dos filósofos do livro-arbítrio. Liberdade moral, como a liberdade política, como tudo aquilo que tem valor neste mundo, deve ser conquistada com muita luta e incessantemente preservada. É a recompensa dos fortes, dos hábeis, dos perseverantes. Somente a livre quem merece ser livre. A liberdade não é nenhum direito, nenhum fato. Ela é uma recompensa, a mais alta recompensa, a mais fecunda infelicidade. Ela é, para todos os acontecimentos da vida, o que é a luz do sol para uma paisagem. E aos que não a conquistarem serão recusadas todas as alegrias profundas e duráveis da vida. Infelizmente nenhuma questão foi mais obscurecida do que a questão vital da liberdade. Bain denomina a fechadura enferrujada da metafísica. É claro que entendemos por liberdade a posse de si mesmo, o domínio que tem em nós os nobres sentimentos e as ideias morais sobre os impulsos da animalidade. O impecável domínio de si mesmo inalcançável, pouquíssimos séculos separam-nos dos nós os selvagens ancestrais que moravam em cavernas para que possamos desembarassar-nos absolutamente da herança de irascibilidade, de egoísmo, de concupiscência, de preguiça que eles nos legaram. Os grandes santos que venceram nessa luta sem tréguas de nossa natureza humana com nossa natureza animal não conheceram a alegria dos triunfos serenos e incontestes. Mas, observemos novamente, a obra cujas grandes linhas traçamos aqui não é tão difícil quanto a obra de santificação, pois uma coisa é lutar contra a preguiça e as paixões, outra é lutar para extirpar de si, absolutamente, o egoísmo. Mesmo reduzido a esses termos, o combate é longo e difícil. Nem os ignorantes, nem os presunçosos conseguirão vencer. Há uma tática a seguir que é preciso conhecer, e um longo trabalho que temos que assumir. Entrar na arena sem conhecer as leis da psicologia, ou sem seguir os conselhos de quem as conhece, é querer vencer no xadrez um adversário experiente sem conhecer o movimento das peças. Mas, dirão os partidários de um livre arbítrio quimérico, se você não pode criar nada, se por um fiat voluntário não puder dar a um certo motivo ou a um modo uma força que ele naturalmente não tem, então você não é livre. Mas, nós somos livres para fazê-lo, e não desejamos ser livres de outra maneira, em vez de pretender, como vocês fazem, dar força a um motivo por uma simples volição. Por um ato misterioso, bizarro, contrário a todas as leis científicas, nós pretendemos dá-la por uma inteligente aplicação da lei de associação. Só comandamos a natureza humana se também lhe obedecermos. A única garantia de nossa liberdade são as leis da psicologia, que são também o único instrumento possível de nossa libertação. Só há liberdade para nós no seio do determinismo. Eis aqui o ponto central do debate. Dizem-nos, se você não aceitar que a vontade pode, sem absolutamente desejá-lo, mas unicamente por sua livre iniciativa, garantir a preponderância de um motivo sem forças sobrepoderosos móveis, você pressupõe que o deseja. Seu estudante, se não deseja trabalhar, não trabalhará jamais. Eis-nos aqui de volta à predestinação, e a uma predestinação mais cruel que a predestinação calvinista, pois o calvinista predestinado ao inferno não sabe que lhe está predestinado, e a esperança do céu não o abandona jamais. Mas o seu estudante, por um exame de consciência profundo, pode descobrir que não tem o desejo, a graça, e que, portanto, todo esforço é inútil. Ele deve deixar no portal toda a esperança. Eis a questão colocada tão claramente quanto possível. Ou eu, tenho ou não tenho o desejo do melhor, se não o teno, todo esforço errão. Ora, como o desejo não depende de mim, pois a graça só pra onde quer, eis nos chegados ao fatalismo, mais ainda, à predestinação. Muito bem, mas concedendo isso, concedemos menos do que parece. Notem que o desejo do melhor, por mais fraco que seja, basta-nos, porque pensamos que, empregando os meios de cultura adequados, podemos desenvolvê-lo, fortificá-lo e transformá-lo em uma sólida e durável resolução. Mas esse desejo, por mais fraco que você o postule, é necessário. Se ele não preexistir, você nada pode. Admitimos plenamente, creio mesmo que os próprios partidários da liberdade por um Fiat concederão que não é possível tomar uma decisão de melhorar se ela não se basear sobre algum desejo de melhorar. Realizar contrariado uma obra de longo fôlego, não amar o que se pretende fazer, é eliminar toda a possibilidade de sucesso. Para conseguir, é preciso o amor pela tarefa. Mas, ainda uma vez, esse amor, esse desejo, o seu estudante tem, ou não tem. Se ele não, o tem, está condenado sem remissão. Concordamos que existe, esse dilema, já o dissemos. Sim, o desejo é necessário, sem desejo de libertação, não há liberdade possível. Mas os dolorosos efeitos dessa predestinação só atingem uma categoria de pessoas, que os partidários do livro arbítrio mais absoluto consideram, também eles, como infelizes predestinados. Com efeito, o grupo dos nossos predestinados coincide com o grupo desses desafortunados alienados que sofrem de loucura moral. Admitimos, sem poder demonstrá-lo, e unicamente porque jamais encontramos casos negativos, que, se perguntamos a um homem qualquer que não sofra de alienação, se ele prefere a carreira gloriosa de pastora de um bêbado inveterado, esse homem responderá que sim. Evidentemente isto é um postulado, é o nosso postulado. Mas quem o contestará? Quem já conheceu homens absolutamente insensíveis ao esplendor do gênio, da beleza, da grandeza moral? Se um semelhante bruto existe ou existiu, confesso que seu caso deixa-me indiferente. E se meu postulado é certo, e ele o é, para a grande maioria dos homens humanos, isto me basta. Pois desde que um homem prefira, ao ignóbio avetamento dos mais repulsivos exemplares da espécie humana, a grandeza de um Sócrates, de um Regulus, de um Vicente de Paulo, essa preferência, por fraca que seja, basta. Pois, preferir implica amar, desejar. Esse desejo, por mais fugir de que o suponhamos, pode ser protegido, fortalecido. Crescerá, se for cultivado, e se transformará pelo hábil uso das leis psicológicas em uma resolução viril. É assim que de uma semente, refeição de uma formiga, sai um poderoso carvalho que desafia as tempestades. Por conseguinte, estarmos sujeitos a essa predestinação não nos perturba em nada, pois, fora um grupo de alienados que os próprios partidários do livro arbítrio pelo Fiat sacrificam, e talvez um grupo de algumas dezenas de brutos irredutíveis, somos todos predestinados pois novamente. A moral não tem nenhuma necessidade de ligar seu destino a teorias tão incertas e, voltamos a repetir, tão desanimadoras como a do livro arbítrio. A moral só tem necessidade da liberdade, o que é muito diferente. E essa liberdade, só é possível dentro e através do determinismo. Para assegurar nossa liberdade, basta que nossa imaginação seja capaz de conceber um plano de vida a realizar. Nosso conhecimento e nossa prática das leis da psicologia vão nos permitir, por meio de desvios, por meio de alianças, assegurar a preponderância do plano escolhido e fazer trabalhar por nossos projetos o tempo, que é a grande potência de libertação da ideia em nós. Nossa concepção da liberdade talvez não seja tão sedutora para a nossa preguiça quanto a teoria do livro arbítrio. Mas tem sobre ela a enorme vantagem de ser adequada à realidade de nossa natureza psicológica e moral, e de não nos expor ao ridículo de uma afirmação orgulhosa de nossa liberdade absoluta, constantemente contraditada por uma vassalagem muito real a nossos inimigos internos. Se esse conflito fosse apenas uma diversão para o psicólogo observador, não seria tão mal, mas ele não tarda em levar ao desânimo até os de melhor intenção. Além disso, essa teoria do livro arbítrio já afastou, o que é uma perda irreparável, muitos espíritos penetrantes do estudo das condições da vontade. 4 Agora que a estrada está livre das teorias em voga sobre a natureza da vontade, podemos penetrar diretamente em nosso assunto e estudar de perto a psicologia da vontade.